O acidente foi na avenida Anápolis, Vila Concórdia, em Goiânia. A motorista desse carro é Laiane Queiroz. Segundo testemunhas, ela ia em direção a Senador Canedo quando dormiu ao volante e acabou saindo da pista e bateu na lixeira de ferro. Ela foi parar longe e o lixo ficou espalhado na avenida. A frente do carro também ficou danificada. A motorista sofreu um ferimento no nariz, foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para o Hugo, onde passa bem.